O mundo de Galar se abriu pela primeira vez pra mim, e assim como a pequena Alice, perdido no mundo das maravilhas, caí na toca do Coelho Branco, e descobri um mundo onde xícaras de chá eram vivas, e gatos risonhos me aguardavam, não importa o quão normal pareçam, aqui os pokémons crescem, estufam e se agigantam, alteram suas formas mudando como sonhos confusos. E eu segui o Coelho Branco pela estrada, e com cada passo, eu estava próximo de começar minha jornada pela região que eu havia ignorado depois da frustração que foram os jogos de Alola. E aqui se inicia minha primeira aventura por Galar em Pokémon Sword. Pode parecer estranho, mas mesmo sendo minha primeira vez, decidi impor algumas regras. O time deve ser totalmente baseado na obra do autor britânico Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, literatura infantil símbolo do Reino Unido. Logo, as criaturas devem fazer algum tipo de referência aos personagens encontrados pela menina Alice. E não conheço os níveis dos treinadores, então a regra do overlevel está revogada, assim como poderei usar de todas as mecânicas do jogo, inclusive a utilização de itens para ter uma experiência completa. Porém, se todo time for eliminado numa batalha, o desafio acaba. Continuei correndo atrás do Coelho Branco com a esperança de que ele seria o escolhido, o meu primeiro parceiro nessa viagem. Primeira coisa que percebo é o quão lindo e saturado é esse fantástico mundo. Me fazendo entender boa parte das críticas que os jogadores tiveram com Scarlet e Violet. E como eu não tinha parâmetro de comparação, não havia percebido. Os ambientes internos e externos pareciam vivos, mas não é esse o ponto. Estou me atrasando, preciso ir atrás do Coelho Branco. Ao chegar na estação, encontro Leon, o campeão de Galar, e ele me apresenta os três iniciais da região. E ele estava lá. O Coelho Branco. Um Pokémon do tipo Fogo que me encantou desde a primeira vez que o vi. E finalmente pude colocar as mãos nele. Coelho se junta à equipe. E logo assim, tenho minha primeira batalha em Pokémon Sword. Hop manda o Ulu. Estava esperando o Grookey. Achei interessante a batalha iniciar com um Pokémon do tipo normal, sem fraquezas ou resistências. E logo em seguida ele manda o Macaquinho. Depois do Coelho ter ganhado um nível e... um golpe de fogo. Uma curva de aprendizado perigosa, mas interessante. Com a vitória, preciso seguir meu caminho. Não tinha planejado meu time, pois não sabia o que encontraria. E quando encontraria. Esse senso de novidade é sempre muito bom. Que bom que Scarlet e Violet me trouxeram de volta para Pokémon. Na Floresta Sombria, caminho em busca de um novo companheiro. E o primeiro a aparecer é um... Rookie D. Eu poderia tentar encaixá-lo na minha equipe. Mas já usei algumas vezes esse Pokémon, então decidi deixar sua entrada de lado. E ele apenas serviu de experiência para o Coelho. Continuei minha busca, mas nada parecia se encaixar. Nada do que eu queria acontecia. Mas o que eu queria mesmo? Bom, eu não sei. Saberei na hora que eu encontrar o que eu quero. Na névoa densa da floresta, um encontro com um dos lobos lendários de Galar acontece. Parece loucura eu ter que enfrentar um lobo desse tamanho com um coelho tão pequeno. Coelho não conseguia acertar o lobo. Será apenas uma ilusão? O quê? Nada disso aconteceu? É, parece que eu estou ficando louco mesmo. Acho melhor seguir o meu caminho. Depois de muitos encontros. Uma repetição de batalha com Hopi, que não apresentou nada de novo. Finalmente posso pegar o trem e chego na Wild Area. Acredito que aqui terei uma chance maior de encontrar meu novo aliado. O lugar parece enorme e cheio de possibilidades. Encontro até um Onix selvagem e, caramba, até um Stilix. Mas nada me interessou e decidi ir para a cidade de Motostoke. Caramba, a escala desse jogo realmente impressiona. Mas o problema que me tirou dos jogos de Sun e Moon parece invisíveis também aqui em Sword Shield. A todo momento sou interrompido por um diálogo, impedindo meu progresso. E confesso que me senti um pouco cansado antes mesmo de ter meu primeiro desafio de ginásio. Espero que seja só nesse começo. Mais encontros, mais apresentações de personagens, mais tutoriais, mais história. Ah, até que enfim uma batalha. Enquanto sou apresentado a equipe rival, o Team Yell. Uma mistura de hooligans com punks, que é bem interessante. Mas o mais interessante mesmo foi meu primeiro contato com Zigzagoon de Galar. Eu achei esse Pokémon incrível. Até uma batalha em dupla eu fui forçado. Mas sem muitas dificuldades, mesmo com medo de perder meu único Pokémon. Com o fim da batalha, adivinha? Mais apresentações de personagem. Confesso que aqui eu já não lembrava da metade deles. Ah, e se acha pouco, dá-lhe mais apresentação de personagem. Só que dessa vez vieram em bando. Todo o elenco de Sword e Shield foi apresentado de uma vez só. Poxa, pega em leve. Preciso de um tempo pra processar tudo isso. Coelho atingiu nível 16. E ainda não encontrei um novo companheiro. Ainda não tô pronto pra me despedir de Scorbunny. Eu adorei esse Coelho e quero ficar com ele ainda mais um pouco no meu time. Dentro de uma mina, encontro Bedi. E tenho a primeira batalha mais desafiadora. Ele inicia com o Solosis. E Coelho ataca com Flame Charge. Que além do dano, eleva sua própria velocidade. Solosis ataca com um golpe crítico me deixando preocupado. Mas acabo finalizando com um ataque rápido. Gotita entra e ela apenas diminui meu poder de ataque antes de cair. Por fim, Ratina. Que deixa o Coelho Branco com um HP crítico. Então, preciso recorrer a uma poção. Com a vida restaurada, tenho tempo de atacar e vencer Bedi. Parece que se eu ficar com apenas esse Pokémon, vou me dar muito mal. Eu aceito a evolução ou vou atrás de um aliado? E quando estava na dúvida sobre qual caminho seguir, o gato risonho cruza meu caminho. E para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Disse ele. Então você vai ter que servir meu caro gato. E foi assim que o gato risonho, Chester, entrou no meu time. Até que enfim, o primeiro ginásio. Entro em campo para enfrentar Milo, treinador dos tipos grama. Acho que estou pronto para isso. Gato risonho afia suas garras para amplificar precisão e ataque. Depois de quatro afiadas, ataca com Payback. Que tem seu poder dobrado caso ataque depois do oponente. E Gossiflur cai. Um Eldegoss de nível 20 aparece contra meu gatinho de nível 14. Parece que supus errados níveis dos meus oponentes. Mesmo assim, decidi tentar atacar. Eldegoss se agiganta, ficando mais alta que o estádio que estávamos. E tira o sorriso do rosto do gato. Coelho entra. E mesmo sem beber de um frasco sobre a mesa ou comer um dos lados de um cogumelo, cresce do tamanho de uma montanha. E ataca com Max Flair. Tirando metade do HP de Eldegoss. E no segundo Max Flair, tiramos todo o restante de HP da bola gigante de algodão. E das mãos de Milo, ganho a minha primeira insígnia de Galar. E eu nem pisquei. Já tenho que enfrentar um novo ginásio. Que estranho. E... Uau. Nessa? É? Hum... Que... Que personagem... Ah... Desculpa, acabei me distraindo. Nessa é líder dos pokémons aquáticos. Goldeen. Ah... Vai ser moleza. Coelho ataca com cabeçada, esperando impedir os golpes do peixe, que revida com Water Pulse. Mas não consegue segurar uma outra cabeçada crítica. A Rakuda parece um problema, mas ainda conseguimos resistir a dois de seus aquajets. E finalizar a sardinha. Eita, Dreadnall? Acho que chegou a hora do meu game over. Coelho branco, com sete pontos de HP, não deu jeito não. Tudo agora nas garras do gato risonho. Que aumenta seu tamanho, resiste bravamente ao dano causado pela tartaruga aquática. E ataca muito fraco. Mas pelo menos, tem um aumento de defesa. Dreadnall volta a seu tamanho original. Enquanto o gato pode pisotear a vontade nele e garantir a vitória nesse ginásio. É só eu? Ou mais alguém aqui gostou muito dessa nessa? Espero vê-la mais vezes, hein? Encontrei alguém que estava ansioso pra encontrar. A bola de poluição cantoniana, Koffing e o Capituro sem muita dificuldade. Conseguem imaginar quem ele é? Bom, vocês não reconhecem, pois está faltando seu chapéu. Acabo tendo um encontro com o Marni e seu Morpico. E eu não ia trazer essa batalha pra cá, mas eu só queria dizer que eu me encantei com o Morpico. E quero ele no meu time. Gato começa a evoluir em Perzerker. Mantendo seu sorriso malicioso, como se tivesse respostas para tudo. Mas sem entregar aquilo que perguntamos. Estádio de Fogo, liderado por Cabu. Confesso que essa estética de ginásio acabou me cansando um pouco, apesar de achar bem maneiro. Nine Tails é o primeiro enviado do oponente. E manda o Gato Risonho pra apenas queimar Cartucho, pois sei de suas fraquezas. Fake Out causa um bom dano de início, impedindo uma ofensiva da raposa. Eu não sabia. Mas Facade caiu como uma luva depois da queimadura provocada por Will ou Wisp. Às vezes faço umas coisas tão na cagada que nem acredito. A Canine chega intimidando. Melhor assim. Mas pra tentar um novo Fake Out no futuro, esperando um golpe flamejante. Manda uma segunda bucha de canhão. O Coelho Branco. Que segura muito bem o dano causado. Na dúvida do que usar, aumentar velocidade ou provocar dano. Acabo optando por apenas diminuir o ataque de Arcanine. E consigo fazer algumas vezes de forma surpreendente. Esse coelho parece um tanque nessa batalha. Então arrisco uns ataques de cabeçada. Gato Risonho volta. Com aquele Fake Out. Mas o jogo decide trapacear entregando um golpe crítico de Arcanine em cima do meu gato. Dificultando e acabando com a minha estratégia. Mas pelo menos acabo com o cachorro arcano. É a primeira vez que vejo um Saint Scorch. E achei um Pokémon bem interessante. Já quero usá-lo. O quê? Meu gato conseguiu atacar antes da lacraia gigante? É, acho que não vou usá-lo nessa gameplay. Parece bem lenta. E o meu time não é dos mais rápidos. O Chapeleiro ainda sem seu chapéu faz sua estreia no estádio. Mais que isso. Infla como um balão ficando do tamanho de um dirigível. Seu veneno acerta o oponente em cheio. Porém, ainda sem chance de eliminá-lo. Segura o golpe flamejante ficando apenas com 17 pontos de HP. Se esse golpe não funcionar, o desafio acaba. Mas Chapeleiro não desaponta e apaga as chamas da centopeia gigante. Me garantindo a mais difícil das insígnias até agora. Meu time precisa urgentemente de um upgrade. Mas quem pegar? A centopeia? Ou outro Pokémon? Subo em minha bicicleta e saio em busca de um aliado. Mas quem? Ninguém é o que é. Porque todos eram o que não são. E também todos que são, por sua vez, não seriam. Como resolver esse enigma? Quem devo trazer? Acabo dando um doce pra Chapeleiro. Que finalmente encontra seu chapéu. Se transformando agora num Wheezing. Que maravilha! Ainda sem o novo companheiro, entro no próximo ginásio que parece ser dominado pelos tipos lutadores. E Bia é a líder desse tipo. Mandando como ponta de lança Hitmon Top. Coelho Branco traz o sol pra amplificar seu poder de fogo. Enquanto, sem receber um golpe, o capoeirista não consegue atacar. É, bom, não tive muito sucesso de qualquer forma. Gato risonho e a tática do fake out. Apenas por garantia. Só que acabo apertando pra atacar de novo. Sem querer e perco uma rodada. Já falei que sou bem ansioso e faço isso direto, né? Mas tudo bem. Corrijo e venço na rodada seguinte. O pesado pangoro entra. E acertamos uma cabeçada de aço que impede o panda de atacar. Enquanto o gato risonho recupera seu HP a cada rodada com leftovers. Foi bem fácil essa. Pode mandar o próximo. Caramba, um Sir Fetch. Eu nem sei como lidar com isso. E agora? Ok, vou continuar com Iron Head. E... perfeito. Mas uma vez impedimos o ataque do inimigo. Você é incrível, gato. Ele se protege, o que acaba sendo muito bom pra mim. Que está recuperando o HP do gato a cada rodada. Mas outra perda pra Bia. Pode mandar o próximo. Com o HP do gato risonho quase completo. Um lento matchup assume o combate. Acho que conseguirei atacar antes. Mas com medo de arriscar. Acabo fazendo uma troca. E preservando o meu melhor atacante. Mando Chapeleiro. Que segura de forma exemplar o poderoso golpe do lutador gigantesco. Mandamos um Will-O-Wisp pra queimar e cortar seu ataque pela metade. Só que ele entrega um golpe crítico. Colocando em risco a vida do Chapeleiro. Gato risonho volta recebendo o golpe. Matchup volta a seu tamanho normal. Gato ataca com Fake Out. E em seguida com Iron Head. E vencemos sem mesmo precisar usar a forma Gigantamax. Sucesso total. Chega. Preciso tomar uma atitude. Preciso decidir agora quem será meu próximo aliado. Encontrei. O Pássaro Dodô. É perfeito pra esse time. Só espero que seja bom o suficiente. Nesse próximo ginásio eu fiquei confuso. É fada ou fantasma? As cores me dizem ser de fada. Mas essa senhora me parece uma treinadora de fantasma. O que esperar? Parece que o jeito é ter que enfrentar. Opal. Manda um whizzing. O que acaba me confirmando ser um ginásio de fada. Ou será venenoso? Afinal, quem é você? Dodô mergulha pra atacar voltando com um peixe na boca. Isso vai ser útil? Não sei. Pois é. Acabou sendo. Causando um bom dano. E ainda diminuindo a defesa do alvo. Um segundo mergulho. Mas acabo trocando pra Chapeleiro. Que olha através do espelho. E destrói o outro Chapeleiro. Togekiss ataca primeiro e bem forte com Air Slash. Mas também atacamos forte e envenenamos. Na próxima rodada, o pássaro-ovo erra o movimento. Ficando vulnerável. Mas erramos também. Manda o coelho. E Togekiss não resiste ao envenenamento. Mawile intimida. Enfraquecendo Flame Charge. Mas de uma forma ou outra, a derrotamos. Alcrimi aparece se transformando num bolo enorme. E coelho vai dessa pra uma pior. Dodô volta. Mergulha pra evitar o golpe do bolo gigante. Que ideia ridícula. Odeio pokémons comida. Antes do pássaro, Dodô cair. Arrebeça o peixe. Que além do dano causado, diminui a defesa de Alcrimi. Gato risonho com seu fake out. E uma cabeçada de aço. Acabam com um monte de chantilly. Que ginásio mais confuso esse. Ah, eu encontro ele. Morpico. O integrante elétrico da equipe. Dormouse. Ou também conhecido como Arganaz. Opa, já estou me distraindo. Ah, por Deus. Os soldados da rainha de copas me pegaram. Não se eu pegá-los antes. E assim, Falinks se juntaram à equipe. Nada como bons soldados ao meu lado. E assim, o maravilhoso time está completo. O Coelho Branco, o Gato risonho, o Dodô, o Chapeleiro, o Arganaz Dormouse e o Esquadrão de Soldados da Rainha. O próximo desafio foi um dos mais interessantes na minha opinião. O Ginásio de Pedra, comandado por Gordy. Os soldados são minha linha de frente nesse confronto. Começando logo com um No Retreat. Movimento que eleva todos os atributos de Falinks. Porém, impede uma troca ou retirada de batalha. Apenas um Brick Break elimina a Barba Neckle. Stone Journeyer precisa de dois movimentos pra ser desmoronado. O quê? Um Shuckle? Caramba, tá vendo como esse ginásio é maneiro? Nunca esperaria encontrar um Shuckle num ginásio nesse ponto do jogo. Ele precisa de três movimentos pra cair. E só o que consegue fazer é diminuir a velocidade do meu Pokémon. E o mais surpreendente de tudo é ver que os soldados seguraram todos os golpes de Gantamax de Colossal. Vencendo esse ginásio sozinho. Muito feliz em ter usado esse Pokémon. Já tive a oportunidade de usá-los em Scarlet Violet, mas deixei passar. Que bom que fiz isso agora. Um dos ginásios mais interessantes foi esse que nem é um ginásio. Tá mais pra um beco onde enfrentamos treinadores em sequência. Mas gostei bastante. Aqui, Piers, dos tipos Sombrios. Ele chega mandando um Scraft com Intimidate, que pode me prejudicar. Por isso troco para o Gato Risonho, que tem mais defesa e segura bem os golpes. Eu sei, eu sei. É do tipo metálico, mas só fiz essa troca pra preservar meus soldados mesmo. Não estava esperando mais do que isso. Não sei se foi sorte, mas Scraft não me ataca com nenhum movimento lutador. Cara, que demais. Primeira vez que enfrento o Obstagum e o bicho parece ser bem forte. É isso mesmo? Os soldados voltam. Faço usar em No Retreat, pra ter todos os buffs que preciso. E com um quebra-telha, Obstagum vai de arrasta. Desse jeito, ele nem parecia tão forte. Malamar? Não via esse Pokémon desde, sei lá, muito tempo. Apesar de assustador, o Pokémon Lovecraftiano caiu em dois movimentos. Esquimtank deixa os soldados envenenados, mas não faz muita coisa e também cai pra dois movimentos e... O quê? Já acabou? Não teve nem Gigantamax? Poxa! Depois que os soldados entraram, parece que o jogo ficou 200% mais fácil. Ginásio de Dragão. Ryan parece ser um líder bem interessante. Batalha em duplas? Ok. Isso me pegou de surpresa, e eu não tava preparado mesmo. O Arganast e o Gato Risonho entram juntos. Mando Dormausi morder com presas de gelo, Flygon, que fica em estado crítico. Enquanto o gato bate com sua cabeça de ferro no Gigalith. Flygon cai no Brick Break, me dando um respiro. E Gigalith confirma a segunda baixa do oponente na mesma rodada. Agora entram Duraludon e Sandaconda. O metálico gigante dracônico acaba se erguendo como um arranha-céu. E o gato consegue segurar uma pancada, ficando com um único ponto de HP. Mas cai logo com o Earth Power da Anaconda. Dodô entra pra ajudar o Arganast que continua em pé. O pássaro mergulha se esquivando do golpe do gigante. E a cobra derruba o ratinho. Chapeleiro aparece. E sem nenhum golpe do tipo fada, prefiro provocar queimadura no Duraludon. Enquanto Dodô derruba a Sandaconda. E com um golpe de pedra extremamente pesado, perco o Pássaro Azul. Que consegue pelo menos rebater com o peixe que estava no seu bico. Coelho Branco entra saltitante. E Duraludon perde sua força. Mas só porque eu podia, ativo a forma Dynamex de Scorbunny. E ataco com o Max Flair. E a queimadura do Chapeleiro termina o serviço garantindo outra insígnia. Com todas elas, posso seguir para a Liga ou Copa. Enfim, pra esse tipo de eliminatórias. Começando contra Marnie. Dodô sempre mergulhando pra atacar. E consegue deixar Lai Pard com a vida crítica. Mas Marnie abusa de uma restauração completa. Enquanto faz chover pra amplificar o poder dos golpes aquáticos. E assim, fica bem mais fácil acabar com o Gato Púrpura. Dodô contra Morpico só tem desvantagem. Mas continuo confiando os ataques do Pássaro. Que continua se saindo muito bem. Quando Scraft entra, a chuva já havia cessado. Só que não tinha problema. Eu tinha Drill Pack. E não adiantava ele diminuir a velocidade do meu Dodô. E Scraft cai. Toxicroak nem acertar o Swagger consegue. Sua derrota vem rápido. Agora o bicho pega. Grimmsnarl é pesado. Pior. É gigante. Com sua giganta Max arrepia até o... Dando um sacode no Dodô. Pelo menos diminuindo sua defesa. O sorriso do gato domina o estádio. Dando medo até naqueles que provocam medo. E assim, com um golpe poderoso. Derrotamos Marnie e seu Grimmsnarl. E na sequência, Hop. Caramba, tanto personagem pra acabar, tudo assim tão corrido. Deixa eu respirar, pô. Coelho Branco entra contra o Cabrito Ovelha. Mas sem confiar muito, faço uma troca para os soldados. Que elevam seus números. E se eu soubesse a sequência de entrada, teria mandados eles logo de cara. Close Combat não foi o bastante. Achando que me daria bem, mando Rock Tomb. Mas a ovelha tem seu HP recuperado. Esse tipo de recuperação precisa acabar. Ah, é. Em Scarlet Violet não tem mais isso. Ainda bem. Num próximo Close Combat, fazemos um suéter com a ovelha. Corve Knight. Xiii, ferrou. Pois é. Os soldados não foram capazes de lidar com o Corvo Encouraçado. Caindo no Drill Pack. Preciso confiar na eletricidade do Arganaz. Que finaliza com um soco de trovão. E no meio da batalha ainda ganha Crunch. Olha que maravilha. Então faço logo o upgrade da mordida. Quando Snorlax entra, manda o Chapeleiro. Que segura de forma absoluta o poder do Hammer Arm do Bolofo. Provocamos uma queimadura com Willow Wisp. O que faz até os golpes metálicos serem fracos contra o Wisin de Chapéu. A queimadura me ajudou bastante. Tentei confiar no dano físico de Double Hit. Mas fui traído pela sua baixa precisão. Felizmente, Chapeleiro saiu vivo dessa. Com 4 de HP. Sim. Mas tá vivo. Em Pin Curtin. Queimadura e... É. Não tinha como ser diferente. Chapeleiro cai. Chester. O gato risonho toma a frente da batalha. Fake Out. Pra impedir um ataque e ainda receber um auxílio da queimadura. Uma afiada de garras e um digue pra acabar com o pepino elétrico. E Hilabum aparece. Ativa sua Dynamex e o gato ainda resiste com 4 de HP. Entregando uma cabeçada surpreendentemente forte. Eu tô muito surpreso com esse Perzerker, hein? Arrisco mandando o Coelho Branco. Faço com que cresça com sua Dynamex pra dar uma chance ainda maior contra o Macaco de Grama. E ele consegue. O pequeno grande Coelho Branco vence o poderoso Hilabum. Mas ainda tem muito mais pela frente. Tem um embate com a Valette e Oliana. E é incrível como Mulher Maluca em jogos são atraentes. O Coelho não consegue entregar um único golpe sequer no Fantasma do Inverno. Por outro lado, o gato risonho exorciza num único golpe. Dodô arrebenta a Salamandra. Leva junto a Tissarina. Chega cheio de marra até pra cima do Mailotic. Caramba, não tava dando nada pra esses pokémons. Só surpresa boa. Chester volta pra tentar segurar o movimento velenoso de Garpodor. Mas ele ataca com pedra. Parabéns, Miguezord. O gato faz pouca coisa e tenho que mandar a minha guarda pessoal. Tenho críticas a fazer sobre Falinks. Sim, quero fazer essas críticas. Jamais. Tô amando esses soldadinhos. Meu Deus, Hop, me deixa em paz, cara. Deixa eu seguir minha vida, não te aguento mais. Vai pra tua casa. Vai procurar algo de útil pra fazer, meu amigo. Que cara chato. Agora é hora da liga pokémon com os líderes de ginásio. Ok, eu sei que você vai encontrar uma desculpa pra isso, mas não faz o menor sentido. Ah, deixa pra lá. Vou batalhar com a Nessa. Oi, Nessa. Bom te ver de novo. Mesma tática de sempre, pra frear um pouco o dano dos oponentes com queimaduras. E Galizopod fica com medo e recua. Chapeleiro é forte demais pra Barras Kilda. Um Seaking, acho que essa não é uma jogada muito inteligente. Galizopod volta só pra terminar de morrer. Peliper. Ok, ok, ele é bom. Mas, meu Arganaz, é muito melhor. Sinto muito. E contra Dreadnall, o ratinho come um dos lados do cogumelo que estava em seu bolso e cresce, ficando do tamanho de um Megazord. E vence a Batalha de Kaijus com dois movimentos perfeitos. De novo a Bia. Caramba, isso é bem anticlimático. Dodô elimina rapidinho o Raulutia. Falinks inimigo não era tão bom quanto o meu grupo de soldados. Sir Fetch não segura um golpe crítico. Pra bater no polvo, faço os soldados ficarem enormes e assim atacar. Mas ainda assim, o polvo resistiu pelo menos a um golpe. É, matchup de novo. Sério, essas últimas batalhas estão sendo bem repetitivas. Não gostei muito não. Uma pena, o jogo estava indo tão bem. No final da batalha, acabo finalmente aceitando a evolução do Coelho Branco. Acho que seria importante essa evolução chegar, já que Scorbunny estava totalmente apagado no time. Ryan, eu... eu batalhei hoje mesmo com você, cara. Por que não trouxeram outros treinadores que estavam numa jornada de provação assim como eu? A solução foi repetir os treinadores? Que sem graça, consigo várias soluções. Vários treinadores que foram apresentados. Não precisava dessa quarta de final. Marne e Hopi poderiam muito bem estar aqui e serem os grandes desafios finais. Sim, eu fiquei bastante frustrado com essa escolha. São as mesmas batalhas com as mesmas estratégias de sempre. Ok, pelo menos aqui no Ryan foi uma batalha single, diferente da batalha original em dupla. Coelho atinge sua última forma. Hopi, sai da minha frente, cara. Tô sem paciência pra você. E a última batalha. Agora contra Lyon. E outra vez temos o progresso interrompido. Ok, a história foi boazinha. Mas poxa, eu estava imerso naquela ofensiva de batalhas. Talvez eu esteja sendo um pouco chato com a tentativa de mudança dos desenvolvedores pra trazer algo novo. É, talvez. Essa é só minha primeira vez jogando. Quem sabe minha opinião não muda numa segunda jornada. Enfim, depois de um longo corredor numa floresta sombria, nem mesmo encontro a Rainha Vermelha. É, com relação à arte do jogo, é inegável que os cenários são lindos. Sword e Shield conseguem trazer a vida a um mundo vibrante e cheio de nuances que fazem qualquer fã de Pokémon se perder em meio à beleza visual. Os campos verdes de Galar, as cidades repletas de charme e até as regiões mais áridas têm um toque especial. Ok, entre pontos fortes e baixos, Sword e Shield são bons jogos. A fórmula de Pokémon permanece intacta, proporcionando aquela sensação familiar de aventura que conquistou gerações. O que realmente se destaca, no entanto, são os cenários lúdicos e multicoloridos. Não posso deixar de fazer a analogia à obra de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas. Tudo nesses jogos me remete a um mundo de sonhos, onde cada nova área é uma porta que se abre pra um cenário incrível. A sensação de estar explorando um conto de fadas moderno, onde criaturas fantásticas coexistem com paisagens que parecem ter saído de um devaneio, é um verdadeiro deleite para os olhos e pra alma. Desculpa, me alonguei demais nessa análise. Vamos voltar ao jogo. Uma batalha contra Rose, pra impedir o mais sombrio dos dias. E posso estar completamente maluco, mas Rose é a minha rainha de copas. Com sua ambição desenfreada, racionalidade duvidosa e tudo mais. Rose, como um monarca cruel, manda seu soldado me atacar. Escavalier. Mas o coelho branco estava do meu lado. E com uma bola flamejante, atinge em cheio o primeiro cavaleiro. As engrenagens também não resistem a um único poder de fogo. Rose manda seus espinhos, mas não tem a menor chance contra o coelho apressado. Um gato risonho. Realmente, as coisas aqui podem ficar bem confusas. Mas nada que Rose fizesse serviria de algo. Nem mesmo mandar cortar as nossas cabeças. Antes de me consagrar campeão, tenho que enfrentar o Jaguadarte. Digo, o Eternatus. Primeiro, é o chapeleiro que o confronta. Queimando e arremessando bombas de lodo. Aos poucos, a vida do lendário dragão vai se esvaindo. Mas sua queda é só o início de uma batalha ainda mais perigosa. O dragão se transforma numa mão, como se estivesse ali pra nos tirar dessa realidade. O chapeleiro não consegue queimar o dragão, restando apenas seus ataques diretos. Mas é o escudo e a lendária espada Vorpal que aparecem pra me ajudar. Sem muita alternativa, peço a ajuda do gato risonho. A lâmina Vorpal corta a ameaça eterna. Mas não tirando vida o suficiente pra uma rápida vitória. Mas aos poucos, vamos tomando o controle da batalha. O gato com seu tipo metálico quase não é afetado. Apenas esperando a sua vez de atacar. Cabeçada fere, corta e fera morta. Restando apenas a prisão eterna numa esfera de energia. Três dias depois, ainda preciso resolver um assunto inacabado. Batalhar contra Leon. Fazendo jus ao nome dos jogos, espada e escudo entram em campo. Como se o protegesse Leon. Mas acaba usando esse turno a meu favor pra trazer o sol ao campo. E então atacar com uma bola de fogo. Que marca um golaço tirando o edge slash de batalha. Quando Raxoros aparece, manda o chapeleiro. E acho não ter sido uma boa ideia. Gato risonho e o fake out de sempre. E Raxoros tira um dano considerável tirando o sorriso do gato. Dormauze. A Arganaz assume e morde com suas presas de gelo pra acabar com o dragão. Agora em Tellion. Aura Will estava em sua fase sombria. Não teria muito efeito, mas arrisco de toda forma. Pois me dá um aumento de velocidade. Elevando a prioridade do Arganaz. E assim podemos derrubar o inicial aquático de Galar. Dragapult recebe uma mordida congelante. E não pode mais atacar. E o pequeno roedor rói aos poucos o dragão. Mr. Rhyme é mastigado com Crunch. E faz o que os pokémons anteriores não conseguiram. Derrubar um simples ratinho. Coelho e seu chute de fogo eliminam o quinto pokémon do campeão. Resta apenas um. Charizard, o mito de canto. Suas chamas gigantescas consumindo o céu de Galar. Enquanto o calor distorce o ar como um relógio derretido. Me vejo à beira da insanidade. Precisando chamar, não o coelho branco. Mas Dodô, o pássaro aquático. Como se tivesse mordido um cogumelo gigante. Ele se agiganta pra enfrentar o dragão. Em meio ao furor flamejante. Dodô ergue uma torrente cristalina. Límpida como um espelho de alícia. Apagando as chamas com a serenidade de quem apaga velas no chá das seis. E assim, ao término dessa louca jornada. Como no País das Maravilhas. O fim de uma aventura é sempre o prelúdio de outra. Aguardando a próxima queda pela toca do coelho. E com isso, concluo essa aventura. Usando um time completamente baseado nas histórias de Alice no País das Maravilhas. E aí, gostaram? Quais outros times temáticos podem virar um vídeo novo em folha? Não esqueça de deixar suas sugestões nos comentários. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.